Olá, terça-feira, dia de sessão ordinária e hoje os vereadores usaram a tribuna e um dos temas mais discutidos foi a causa animal e a criação do hospital público veterinário. O projeto já passou pela CCJ e deve ser colocado em plenário para votação em breve. Veja na reportagem de Michele Souza. Os pronunciamentos do pequeno expediente abriram a sessão ordinária do dia. Os parlamentares trouxeram nos três minutos em que se pronunciaram assuntos de interesse da sociedade e também da atuação do mandato deles. Formado o quórum, eles votaram a ata da sessão anterior. Em seguida, discutiram e aprovaram os requerimentos do dia e também extra pauta. A causa animal foi tema de pronunciamentos de vários vereadores, como o Guga, que começou o dia fazendo o resgate de um cão e cobrou das autoridades mais cuidados com tampas de bueiros. A gente foi procurado hoje de 6 e 15 da manhã pela TV Arapuã, no programa de Bruno Pereira, onde existia uma vida, que era um animal caído no bueiro, porque é onde tinha vários matos. E aí, me procuraram, a gente foi logo até o local, conseguimos junto com uma pessoa, um anjo, que também viu também ao vivo a televisão e foi lá. E nós dois, a gente conseguiu fazer esse salvamento, salvar mais uma vida, mas pedir às autoridades, às pessoas que sabem que aquilo ali é um perigo imenso, Onde poderia ter caído uma criança, se caísse, não tinha o mesmo êxito que teve um animal, com certeza ele teria vindo a óbito, que tinha muito ferro embaixo do buraco, como um idoso ter quebrado, fraturado, perna ou coluna. Então, pedia a todos os órgãos competentes que tenham mais sensibilidade, que tenham mais respeito com a população, com os animais. Também a vereadora Fabíola Rezende trouxe novas informações acerca do hospital veterinário e cobrou a implantação de leis que vieram de iniciativas do legislativo. Já passou pela semana e foi aprovado o desaforamento lá do local onde vai ser realizada a construção do hospital veterinário. E fico feliz porque já tem alguns projetos na casa, ao qual fiquei sabendo, como do vereador Bruno, do vereador Damage, do vereador Damage, Balcão Rassão, do vereador Bruno, o conselho animal, de bem-estar animal e que isso venha a ser colocado em prática. O conselho, por exemplo, é de 2017, já foi aprovado desde 2017. Então, só falta a gente montar esse conselho. E eu estou cobrando isso aí do poder executivo para que a gente possa realizar isso aí, até porque esse conselho, Michel, de direito de bem-estar animal vai vir ajudar muito a causa, em todos os sentidos. No grande expediente, o vereador Marcos Henriquez falou do lançamento de uma campanha para recolher assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular contra o nepotismo. Na verdade, o nepotismo, ele é algo que precisa ser combatido. A lei, ela deixa brechas. E aí a gente vê que muitos gestores, e aí eu não queria personificar. Estou falando isso, posso tratar de uma Câmara Municipal de uma capital que pode irradiar a questão de um projeto, dessa monta do nepotismo para todos os municípios, inclusive até para o Congresso, para a Assembleia Legislativa. Nós precisamos sim fazer essa discussão. Quando você anda no interior, você vê a família do prefeito toda empregada. Quando você vê em algumas cidades, aqui em João Pessoa também, foi fato de uma notícia nacional falando sobre isso. E a gente precisa regulamentar, a gente precisa discutir, precisa debater. E precisa ter projetos de lei que possam incentivar o concurso público, que possam tratar de algo muito importante, que é a questão da impessoalidade, a questão da responsabilidade da gestão pública. O que o vereador Marcos Henriques, a meu ver, faz de maneira distorcida, é trazer uma discussão de natureza impessoal para tentar, de alguma forma, intimidar o prefeito Cícero Luceno. Isso, a meu ver, é um erro, porque o poder judiciário, através da magistratura, já definiu de maneira muito clara que não há de se falar em nepotismo na prefeitura municipal de João Pessoa. Quanto a isso, o prefeito está muito tranquilo. O que tira o sono do prefeito, na verdade, não são essas questiúnculos políticas, mas é a força, a energia que ele tem para resolver os problemas da cidade. São muitos problemas que ele herdou da gestão passada, e ele tem feito o melhor, tem dado de si o melhor, para que essas dificuldades possam ser solucionadas em pouco tempo, para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Na tribuna, o vereador Bruno Farias, que preside a Comissão de Finanças e Orçamento, lembrou o calendário de tramitação da LDO, ressaltando a importância dessa lei orçamentária. É fundamental a importância, não apenas dos parlamentares, mas, sobretudo, do cidadão, da sociedade civil se fazer aqui presente. A LDO é uma das peças orçamentárias mais relevantes, porque é ela quem estabelece as vigas mestras das ações, dos programas, dos serviços que serão empreendidos pelo governo municipal em favor da população a partir de 2023. E é com base no estabelecimento dessas diretrizes que nós, lá no final do ano, na LOA, destinamos os valores para cada uma dessas ações, desses programas, desses serviços, dessas diretrizes gerais. Portanto, a gente faz um convite à população de João Pessoa para ficar atenta e se fazer presente a cada passo, a cada fase, a cada tramitação da LDO. Na quinta-feira da próxima semana, dia 2 de junho, nós teremos a audiência pública para discutir a LDO com a presença de secretários municipais, que haverão de discorrer cada um sobre as suas pastas e a presença tanto dos vereadores como do cidadão é extremamente importante.